Quando eu vejo um paredão acima, é dar logo um choque no tabaco. É escondido e paredão, hoje a noite tem vibe, choro combinado. Luiz de cigarro do bom, papel liberado, vamos fazer amor primeiro no banco do carro. Vai começar a portarinha, o papo é reto, vai todo mundo se desculpa, se ela quer. Sexo, ela pirou, tá querendo sexo, depois da meia-noite tá valendo sexo, a bonitinha tá parada. Sexo, ela pirou, tá querendo sexo.